É caralho, modinha do caralho, tchau, cê é louco, não tá porra nenhuma, que gordinho aí do caralho, cê é louco, cê é louco, cê acha ainda? Pesadelo dos emocionados, um ícone da nova geração, como dizia as mais vindas, o funk não é playground de vacilão Categoria máfia, rumo ao milênio, carros remoto em terreno Os bicos fiquem nânico, quando vai vendo, nós e o asfalto tremendo Vários nos respeitou, olha o doutor, opera na falsidade Silenciou, bocão, magoou o carão, a fatura de vocês é fraude Se teu nome é ouro, eu é Jesus, desculpa aí pelo acidente E pra todos meus caros, eu deixo um legado, depois é nem me trago lá mente E pros enem me trago lá mente, traduzindo Pedro, pros inimigo eu lamento, eu lamento A última música dele lá só estourou porque é do outro início Ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco, que gordinho O Eleco parou, toda cidade é o rinho, advertindo o seu tempo Nas telas digital, na TV e no jornal, nós é o pai do talento Digo se talismã, é lá de Palma, divertindo o X do paparazzi O Guerreiro Espatã, tá cheio de fã, humilde a vivência é vantagem O Eleco parou, toda cidade é o rinho, advertindo o seu tempo Nas telas digital, na TV e no jornal, eu sou o pai do talento Digo se talismã, é lá de Palma, divertindo o X do paparazzi O Guerreiro Espatã, tá cheio de fã, humilde a vivência é vantagem O meu dia a vivência é vantagem, eu DJ Pedro, pega a visão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Categoria Máfia, rumo ao milênio, carros remotos em terreno Os bicos fiquem nânico, quando vai vendo, nós e o asfalto tremendo Vários nos respeitou, olha o doutor, opera na falsidade Silêncio ou bocão, mago ou carão, a fatura de vocês é fraude Se teu nome é ouro, eu é Jesus, desculpa aí pelo acidente E pra todos meus caros, eu deixo um legal Depois o Enem me trago, lamente Depois o Enem me trago, lamente Traduzindo Pedro, pros inimigos eu lamento, eu lamento A última música dele lá só estourou porque é do outro início Ele mesmo é no cor do troco O Eleco parou Toda cidade é o rinho, advertindo o seu tempo Nas telas digitais, na TV e no jornal Nós é o pai do talento Digo se talismã É lá de Palma, divertindo o X do paparazzi O Guerreiro Espatã, tá cheio de fã O meu de avivência é vantagem O Eleco parou Toda cidade é o rinho, advertindo o seu tempo Nas telas digitais, na TV e no jornal Eu sou o pai do talento Digo se talismã É lá de Palma, divertindo o X do paparazzi O Guerreiro Espatã, tá cheio de fã O meu de avivência é vantagem O meu de avivência é vantagem E o DJ Pedro, pega a visão Mais uma do DJ Pedro Vai dançar E meu chinelo Havaíara Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, spotlight Hoje eu sou muito perp, cã, que o IC Juntando muito dólar do Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é goma pros meus pais Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafumafum, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço pro meu condomínio de Juju Mafumafum, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Engraçado net, jurei amor Você não me deu atenção Mas por não ter dinheiro Não ter moto e nem carrão Se fosse bigode Pra sacar o tom vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim Cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cê Sua calça desce pra me dar Bora pro Atlético Cê tá com o tubarão E não giro com o mantra Que você tá na perdição Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço pro meu condomínio de Juju Mafumafum, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço pro meu condomínio de Juju Mafumafum, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E meu ginelo Havaiana Já pisou no pau Já pisou no asfalto Hoje eu piso no golfe Esportline Hoje eu fumo do porco E canque o ice Juntaram muito dólar no Spotify Isso que me motive eu caneto mais Agora minha meta é gama com meus pais Isso que me motive eu caneto mais Agora minha meta é casar com meus pais Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço pro meu condomínio de Juju Mafumafu, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafumafu, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado né? Te jurei amor Você não me deu atenção Só por não ter dinheiro Não ter moto E nem carro Se eu fosse bigode Passar cartão Vender droga Aí ela queria dar pra mim Niga Cê não gosta de mim Cê gosta do que eu vou bancar Se voar de 100 a calça desce pra me dar Bora pro Atlântico Cê tá com tubarão No giro com o mandraque Você tá na perdição Na perdição Na perdição Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafumafu, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafumafu, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo Canal Strativac E o bravo tem nó E o bravo tem nó Porque pode queira Desculpa Tava boiando aqui DJ Murillo LD Salvador Gente Essa daqui Salvador Vem deu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai a mil Ganha um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Vem deu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai a mil Ganha um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Esses dias encontrei com aquela mina Que já teve minha rotina e fez parte da minha história Cien anos antes eu já achava ela linda Sem ter que ver essa mina do jeito que tá agora No pinhão de vida louca Cortando na madrugada Com a nave toda lacrada Quem tá no volante é ela O som do carro tá no talo O olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado Eu carburando a vela Pior de md e a noite fica pequena Ela é bandida Ela é envolvida Ela é dona da própria vida Nasceu com a mente blindada Ela é inimiga do sistema Porque ela é toda alinhada De sandália da Prada De bubu ela arrasa Ela é toda mandraca Trocou sua playlist Postou vídeo no Twitter Falou de arrasa Se chega na quebrada Maloqueira Sabe seu jeito de revoar a baladeira Só se envolve com quem for conduta sexta-feira Hoje a maldade tá na rua e pela nega Peguei o metrô só pra barra funda Camelinho disfarçado nos tais enjoado Ouvindo um samba no golfe Lacrada novinha acenava pro carro Querendo a carona em troca do seu quarto Sabe quando nosso santo se tromba Nós bebe e nós fuma maconha Nós bebe e nós fuma maconha A barra Galileia É louco Carai, salvador Nem que cê falou que o verde da tira bate mesmo hein A mãe tá ligado poicirira A maconha boa Mas a brisa nem vem do baseado assim Da ideia trocada Você tá ligado né poicirira Dos momentos, das pessoas que tão ao redor Isso que vai ter que valorizar Dela astúcia para as putidas de merda Dede Pedro, dita pras favelas, porra. Capitalista que fabrica euforia, ela charca a calcinha e soa. Quando vê acelerar, uma matriz de finança monetiza, os golpes perdem a pipa. Não contavam com minhas tuas. E aí, choferam, quero arroz, eu quero aporte, traz aquele benzer cor de choque. Se tiver a come bonitona, traz que nós se envolve, traga as máscaras que tem no meu closet. E eu de olho naquelas da curva forte, ela azulá, lula, depois sente sofre. Língua benignina da raça bradoque, ela se assanha de chapa ao pote. Se eu não tô lá, fui pro Japão. Se eu tô aqui, é chimão. Só charutão, uísque milão. Jantalha, jantalha, não contenta não. Se eu não tô lá, sou tubarão. Se eu tô aqui, é chimão. Só charutão, uísque milão. Jantalha, jantalha, não contenta não. Jantalha, jantalha, não contenta não. Isso, 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 isso. Aplode o tubarão. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Capitalista que fabrica euforia, e ela charca a calcinha e soa. Quando vê acelerar, uma matriz de finança monetiza. Os golfe pede a pipa. E aí, chofer não quer arroz, eu quero aporte. Faz aquele brinze cor de choque. Se tiver a turma e bonitona atrás que nós se envolve. Traga as máscaras que tem no meu closet. E eu de olho naquelas da curva forte. Ela azulá, lula, depois sente sofre. Língua benigna da raça bradoque. Ela se assanha de chapar o pote. Se eu não tô lá, fui pro Japão. Se eu tô aqui, é chimão. Só charutão, uísque milão. Jantalha, jantalha, não contenta não. Se eu não tô lá, sou tubarão. Se eu tô aqui, é chimão. Só charutão, uísque milão. Jantalha, jantalha, não contenta não. Jantalha, jantalha, não contenta não. Isso, 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 isso. Aplode o tubarão! Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. E aí, Fidelis. Cheio Murilo. L3, 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 L3. L3, 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 L3. Chama que tá tendo, fio. Só em glória o nosso Pai Celestial. Neto bate forte, tipo efeito, vem da volta. Antes de apontar, nego, vê se revisa as costas. Palema, minha boca não vem de Roma. Tô numa neurose com a cunhada na PM. Ela fala não bosta porque ontem eu fui no jet. E maré de louco com outra na contramão. E o amigo até lhe falou tudo. Quebrou minha nave até lá do meu celular. Falou que é o cúmulo e não vai mais aceitar. Cada um no seu jet. Ela declarou divórcio. E disse que nos bens toma meu caro e a moto. O nego eu sou do corre. Tava na tribeira e me viu da fuga dos homens. Mas diabo traz a antidade com silicone. Passos do inimigo vem com o olho azul. Dente de porcelana. A noite vai trazer. Toda maldade de vestido vindo até você. Degustado copo com vinho ou não pê. Um bom samaritano sabe aonde pode haver. E se caso mudar. Casar cair às sete da manhã se viu chutar. Não vai ser essas puta que vai tá lá pra ajudar. Nem pra dar um jumbo ou se passar. Só pra te acompanhar tá lá. Negra me perdoa. Nega me perdoa, nega me perdoa, nega Nega me perdoa, nega me perdoa, nega Nega me perdoa Nega me perdoa Nega me perdoa Nem a questão do carro ou da moto que eu comprei Não quero nenhuma dessas coisas que eu te dei Cê tava lá no jumbo, então vou te pôr no luxo Cê parou a sua vida pra sonhar o que eu sonhei Não quero nem pensar o ódio que eu tava lá atrás Eu mesmo procurava coisa pra puxar o gatilho Cê é malandro pra caralho, quem que te deu esse fardo? Era só esse arrombado pra querer tirar comigo pera preta Pensa, quanto dessas coisa aí compensa Esses filha da puta brigam pela minha cabeça Bandido é estátua, mas eu quero andar armado Pra ver se esses arrombado me respeita Cê pode ficar livre qualquer baile que cê for Eu gosto que eles vejam quanto você é gostosa Malandro pode olhar, mas eu só vim te dar um salve Se cê ama a sua vida, por favor, só não encosta Nós tá quieto no canto, eu e ela dançando Nem louco me fitando, deixa achar que eu tô moscando Eu nem vou ficar puto, vou guardar tudo pra ela O que eu queria era mesmo ver essa louca gozando Pernoite, arruma as balas que já deu por hoje Tive uma sensação assim na dessa noite Na casa de massagem o vínculo com a entidade Possui a rica, agulciou a bela BAP No lago da Lacoste, o império Versace Sentindo a sensação de pepeca piscar Opa! O pai te aprovou, a agenda data que hoje a vaga é da amiga O pai aprimorou no toque do couro da minha porta e safira Não precisa chorar, que essa aliança aí não é pra causamento É pra te lembrar, do gênero que te traz os movimentos Agora sabe, que eu sou líder do palácio celestial Desce do salto, sorria pro episódio final Porque elas vêm, com a mente safadeza De se aproximar pra querer me domar Conquistar com seu chá de bouvet É, cheiroso, pesão A noite começa quando sobe a saia de Porque elas vêm, com a mente safadeza De se aproximar pra querer me domar Conquistar com seu chá de bouvet É, cheiroso, pesão A noite começa quando sobe a saia Dinheiro na mão e calcinha no chão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vem noite Há umas malas que já deu pôr Tive uma sensação assinada essa noite Da casa de massagem, o vínculo com a... Intidade Doço e a rica do senhor, a bela brave Do lago da Lacoste, o império Versace Sentindo a sensação de pepeca piscar Opa! O pai te amou, meu vô Agenda data que hoje a vaga é da amiga O pai apavorou no toque do couro da minha força e safira Não precisa chorar Que essa aliança aí não é pra causamento É pra te lembrar Do gênero que te traz os movimentos Agora sabe Que eu sou o líder do palácio celestial Desce do salto E sorria por episódio final Porque elas vêm Com a mente safadeza De se aproximar pra querer me domar Conquistar com seu chá de bouvet E... Cheiroso um resão Ahnudi começa Kawanna Sobe a saia, dinheiro que elas vêm Com a mentira e safadeza Se aproxima pra querer me donar Conquistar com seu chá de buffet Cheiroso, pesado A noite começa quando sobe a saia Dinheiro da mão e calcinha no chão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Canal Style Fuck E o brabo tem nó E o brabo tem nó E o brabo tem nó Tirar os melhores do meu pulgado de tenda Pouco pra entender Blinda nas mágoas A semente regada recompensou a jornada E aquelas que eram foda tão fodendo até de graça Um dia eu vou virar uma lenda Gerar uns milhões com meu bucado de quenga Sentença é forte, sem a chefe é pra essas bandida Eu sei que o ronk é monstro da minha é Tony Que que eu não vou hospedar em dinheiro e nem pilato ilusionista Só quero lealtade dos amigos e da família O corre o dia é louco, é várias obras com o ouro Eu tô na luta e quem sabe do nada estouro mais uma E quanto sucessinho dá na faixa do seu celular Essa canção desejar os recalpados vão surtar Adentrando as madrugada na história que filmada Aro vinte, lindadão E se as que liga saber ela lhe infarta Quem diria o Ian, virou exemplo na quebrada Quem diria o Orea, virou icone na sua quebrada Quem diria os verão Um dia eu vou virar uma lenda Gerar uns milhões com meu bucado de quenga MC Rian, SP Ave Maria, tinha que ser o dia o Ian Fogo pra entender, blinda nas mágoas A semente regada recompensou a jornada E aquelas que eram foda tão fodendo até de graça Um dia eu vou virar uma lenda Gerar uns milhões com meu bucado de quenga Sentença é forte, será chefe essas bandida Eu sei que o ronk é monstro da minha estônica E que eu não vou me hospedar em dinheiro E nem piloto ilusionista Só quero lealdade dos amigos e da família O corre o dia é louco, é várias obras Com ouro, eu tô na luta e quem sabe Do nada estouro mais uma E quanto sucesso dá na faixa do seu celular Essa canção desejar os recalpados vão surtar Adentrando as madrugada na estônica E filmada, aro vinte, lindadão A direção é uma divisa E se as perigosas a vela lhe faltar Quem diria o Ian, virou exemplo na quebrada Quem diria o Orea, virou icone na sua quebrada Quem diria os verão Um dia eu vou virar uma lenda Gerar uns milhões com meu bucado de quenga MC Rian, SP Ave Maria, tinha que ser o Júria Meu iPhone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto, quem se foda Cartão sem limite, o limite que se explora Cês tem cartão dourado, meu escuro e bancas loura As morena que gosta já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma trança boa Pensa que me impressiona, mano, essa mina é louca E o mais impressionante é que eu nem gostei com essa moça Tamo de lã de gober pela city, nunca tô Elas tão à vontade e o cabelo que voa Vivendo o que sonharam no teto solar de boa Pode apoiar o glute se a moça, nós compra outra É que hoje na favela o bailão vai pôcar É foguete no asfalto e a lancha no mar E elas vêm de tão distante pra sentar pro bonde A favela tá a mil e de mil tá os favelado Maestro é o Didi Pedro, deixa empolgante E as amigas, play bozinha, vem jogando o trapo Já fiz duas, já desce, dá isso aí Liga pras amigas, vem pro bala, então encosta, encosta e desce até o chão Liga pras amigas, vem pro bala, então encosta, encosta e desce até o chão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Meu iPhone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto e que se foda Cartão sem limite, o limite que se exploda Cês tem cartão dourado, meu é escuro e bancas loira As morena que encosta já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma trança boa Pensa que me impressiona, mano, essa mina é louca E o mais impressionante é que eu nem gozei com essa moça Amor de BM pela City, nunca toa Elas tão à vontade e o cabelo que voa Vivendo o que sonharam no teto, sou lá de boa Pode apoiar o glúteo, se amassar, nós compra outra É que hoje na favela o bailão vai pôr cá É foguete no asfalto e a lancha no mar E elas vêm de tão distante pra sentar pro bonde A favela tá a mil e de mil tá os favelado Mas é o Didi Pedro, deixa empolgante E as amigas playboyzinha vêm jogando os brabo Já fiz duas, já desce, dá isso aí Liga pras amigas, vem pro bala Então encosta, encosta e desce até o chão Liga pras amigas, vem pro bala Então encosta, encosta e desce até o chão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E esse tá de funk? Chama que tá tendo, fio Esse é o DJ W E o BH da Serra Boto Capacete E esse pau um hino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto, aposte macalão E talvez na atração de amar, aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua amiguinha safada, pois é a melhor que é me dar de novo Tá de passageiro na Vogue Cê emociona no meu ouro Querendo grudar tesouro Achando que eu sou bobo Tô de plantão na boca Vendo droga e fumo já Quem novinha é louca Inventou, devia me dar Cante do meu coração Mas se for pique ou tacou dentro Bandido sem compaixão Então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando mel Vai descendo, descendo Tá bobundando o talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando mel Vai descendo, descendo Ela riu de mim, hoje riu pro gordin Quem tá gordão de malote Ela quer girar de Aston Martin Toda pra jogar o pacote Que ela bebe o uísque na garrafa do gene Faz um desejo que hoje eu vou realizar E depois desapareço Vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando, vai jogando esse bundão Se eu falei que era só teu Desculpa o que de ilusão Mas eu sou carreira solo E não tenho coração Tô de plantão na boca Vendo droga e fumo já Quem novinha é louca Inventou, devia me dar Cante do meu coração Mas se for pique ou tacou dentro Bandido sem compaixão Então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando mel Vai descendo, descendo Joga o bundão no talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dando mel Vai descendo, descendo Cante do meu coração Cante do meu coração Vai descendo, descendo Tomei Vai descendo Vai descendo Você pode descendo Cante do meu coração Tomei Vai descendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto